Gente, olha a situação, ó, que abandonar esses gatos aqui na casa da minha família aqui, ó, vim resgatar, consegui resgatar um, que é esse aqui, que tá muito assustado. Eu não sei se é homem, mas ele é amarelinho, né? Bonito, meu filho. Né, Xamimbo? Vamos ver se você é homem? Eu vou colocar a mão aqui nas bolas. Nem achei bola aqui, não. Depois a mamãe vê, tá? E, assim, tem esse aqui, que eu consegui pegar ali no pasto, ali, me arraiei tudo no meio dos matos secos ali, né? Não foi fácil pegar não, viu? E lá no meio da mata, lá, tem outro, tá lá na árvore, lá, ó. Eu tô esperando ver se eu achar ajuda pra pegar o outro. Eu estava aqui, eles me mandaram foto dele aqui nas árvores, e aqui os cachorros matam, enfim. Eu consegui só pegar esse, mas aí o outro miuou lá. Pra saber quantos tem também, né? Porque esse povo covarde, que abandona animal, ele costuma abandonar famílias todas, né? E olha como eu tô toda empoeirada. Eu me empoeirei tudo lá no mato. No mato tá tudo cheio de poeira, aqui tá um inferno de poeira. Né, meu filho? Oxe, amigo, minha mamãe. Eu nem sei se é homem, se é mulher. Ele tá muito assustado. Eu gosto de ficar preso. Na hora que eu prendi, ele ficou bravo, cara. Né? Tá, mamãe tá aqui. Se você tá aqui, você tá seguro, meu filho. Tadinho. Tadinho, meu filho. Como a pessoa pode abandonar gato, gente? Ó, vou te contar, hein? Ó, não. Fica quieto. Fica quieto. Porque tem cachorro aqui, filho. Eu vou fazer carinho e vou amansar você. Não se preocupe, mãe. Tá aqui. Hum? Ele é mansinho, mas ele tá com medo. Tanto assustado. Ó, meu Deus do céu. Gente maldita, abandonar os gatos. Meu amor de Deus, gente. Tô de saco cheio de gente abandonando animal aqui, gente. Tô de saco cheio mesmo, gente. De sinceridade, cara. Bichinho sofrendo, né, meu filho? Tinha vários dias aí. Tinha três dias que esse gato tá ficando aqui, por aqui, aparecendo aqui em polerada na árvore. Ele não é um gato adulto. Entendeu? Eu não consigo ver lá se ele tem o pilu. Não sai, não. Eu queria ver se você tem os ovos. Mas não dá pra ver agora. Deixa pra gente ver. Esse transporte nem tá muito seguro, tá? Pra segurar gato. Não, porque ele tá meio quebrado lá atrás. E o outro gato tá lá. Os cachorros tão latindo com ele lá no meio da mata lá. Aí a gente vai ver se a gente consegue uma ajuda aí pra ir lá tentar pegar o outro, né? É, meu amigo. A rapadura é doce, não é mole, não, cara. Eu vim a pé, né? Vim a pé pra tentar resgatar, salvar o bicho, porque eu tô sem carro, né? Poxa vida. É, tadinho do bichinho. É, me fixa isso e eu que gosto tanto de gato, cara. Pra fazer covardia delas com os animais. Ser humano é cada vez pior, gente. Não tem nem palavras.